Olá, amigos do TV Impacto, aqui é Rafael Duarte, para mais uma informação para você que nos acompanha através do YouTube e do Facebook. Recentemente, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará, junto com a Polícia Militar e a Polícia Civil, divulgou o balanço do mês de março em relação aos anos anteriores. E para falar sobre isso, nós trouxemos o Coronel Maués, que é o comandante do CPR-1, para detalhar esses números e falar mais sobre eles. Acompanhe. Boa tarde a todos da TV Impacto. Obrigado por abrir esse espaço para a gente. Nem tudo, nesse momento de pandemia, do Covid-19, é desgraça. Recentemente, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará, através do secretário-delegado Wallam, nosso comandante-geral, Coronel Dilson Júnior, e o delegado-geral da Polícia Civil, Alberto Teixeira, divulgaram um balanço do mês de março dos crimes no nosso estado do Pará. Observa-se uma redução considerável no mês de março. Então, homicídios e crimes violentos, houve uma redução de 23%. O roubo, em geral, houve uma redução de 36%. O roubo a veículos, 44% de redução. O roubo a transeuntes, 37%. E o roubo a coletivos, 84%. Então, são números que nos motivam, mostram que o trabalho da área de segurança pública está sendo feito com muita competência, com muito suor, e isso nos motiva a trabalhar cada vez mais. Aqui, na área do CPR1, onde abrange 13 municípios, nós tivemos também um registro de redução de criminalidade. Quanto ao homicídio, comparando fevereiro e março de 2020, houve uma estabilidade, porque nós tivemos 9 homicídios em fevereiro e 9 em março. No primeiro trimestre, já se vão 29 homicídios na nossa área de abrangência do CPR1. Porém, quando você avalia os roubos, em janeiro nós tivemos 204 roubos. Quando você compara com 2019, você observa uma redução de 15%. Em fevereiro, nós tivemos 191 roubos. Quando você compara fevereiro de 2020 e fevereiro de 2019, há uma redução de 22%. E quando você compara março, teve 196 roubos. Se você compara março de 2020 com março de 2019, há uma redução de 26%. Então, no primeiro trimestre, comparando 2019 e 2020, você tem uma redução de 22%. Já que em 2019 nós tivemos 757 roubos, em 2020, 591. Isso dá uma redução de 22% nos crimes de roubo na área do CPR1. Isso nos motiva e mostra que nossos policiais estão trabalhando de forma séria, de forma efetiva, eficaz. Mas, de forma nenhuma, nos envaidece. Apenas eu dar mais responsabilidade para que continuamos nesse trabalho. Aproveitamos a oportunidade também para agradecer todo o empenho, todo o trabalho, todo o esforço dos nossos policiais do CPR1, que estão nesses 13 municípios, dando, no dia a dia, indo para a batalha, indo para o fronte, combatendo essa criminalidade. Então, ficam nossos agradecimentos. Esse número mostra, divulgado em Belém, de que foi o melhor março da década. Então, foi o melhor mês de março de toda a década. Em 10 anos, foi o melhor mês de março que nós tivemos. Então, nem tudo, nesse momento tão peculiar, de crise, de momento de que todos sofrem, não só quem trabalha no comércio, quem ficou desempregado, mas todos nós que temos que redobrar, que estamos no fronte, área de segurança pública e área de saúde, que tem que estar nesse momento no fronte da batalha. Mas, esses números, essa queda na criminalidade, nos dá força, mostra que o nosso trabalho está sendo eficaz, tendo resultado. Então, a gente agradece. Agradece também a TV Impacto e o Grupo Impacto por abrir esse espaço para a gente. E vamos continuar. Vamos para a luta. Confiem em quem protege vocês. Confiem na Polícia Militar. Servir e proteger é a nossa missão. Avante, PMPA. Nós agradecemos ao Fernando Móveis pela disponibilidade e pelo detalhamento dos números. E esperamos que abril tenha uma redução ainda maior com relação a esses índices, já que as medidas de isolamento social serão mais dígidas ainda, a partir de agora de abril. Acompanhe nosso site para mais informações. Agradecemos a sua audiência. Obrigado e até a próxima. Agradecemos a sua audiência. Agradecemos a sua audiência. Agradecemos a sua audiência. Agradecemos a sua audiência.